Agora, meu amigo, prepara o bolso, hein? Porque a gente tá falando de economia e você acha que a conta de energia elétrica tá cara aí na sua casa? Então prepara, porque ela vai encarecer ainda mais. A Anel definiu o novo índice de reajuste da distribuidora de energia elétrica que abastece Três Lagoas. Entenda como fica na reportagem da Tati Simon. A vilã que virou mocinha agora ataca novamente. Estamos falando da conta de luz que fica mais cara para os consumidores treslagoenses. Isso ocorre pouco mais de um mês depois da queda do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que teve alíquota limitada em até 17% em todo o Mato Grosso do Sul. Desta vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica definiu novas tarifas de energia e, com isso, a conta de luz será reajustada em 15,77%. A nova tarifa passa a vigorar a partir do dia 27 deste mês. O índice médio do reajuste tarifário anunciado pela Anel foi de 15,77%. Para a baixa tensão, o efeito médio será de 11,61%. Sendo que, para os clientes residenciais, o aumento será na faixa de 10,76%. A variação média para os clientes atendidos em alta tensão, de maneira geral, vai ficar em 23%. O reajuste de quase 16% foi autorizado nesta semana pela Anel. E, além de Três Lagoas, outros quatro municípios sul-matogrossenses também serão afetados com o aumento. Além de Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e a Naurilândia também serão impactados com o reajuste em Mato Grosso do Sul. Reajuste que, aliás, não agrada a nenhum morador. Fazer o quê, né? E aí, como lidar? Ou paga, ou paga ou fica no escuro. Ou paga ou fica no escuro? É. Tudo é assim. Não pode fazer nada, né? Aí lascou. Aí lascou. Ela está lascada, terminando de lascar o resto. Eu ouvi ele de uma senhora que ou paga ou fica no escuro. É, ou paga ou fica no escuro, mas duas opções. Não tem outra não. Com tudo mais caro, vai pagar a conta da luz mais cara também? Paga luz, paga água, paga tudo mais caro hoje em dia. Não tem pra onde correr, não. Vai fazer o quê? Tem nada a dizer. Só chorar? Só chorar. Só lamentar? Muito caro. Não dá pra ficar pagando muito, não. E aí, você tem alguma estratégia em casa pra economizar? Não. Tomar banho mais curto? É, tentar economizar, né? Não ligar o arco. É, ventilador, nada. Seu solteiro mora com a minha mãe. Mora com a sua mãe. Sua mãe fica na orelha em casa? Camila, toma o banho mais curto, desligo o ar-condicionado. Fica, e muito. Porque tem que economizar. Inviste muito. Você ajuda em casa? Ajuda, eu que pago, tenho as contas. Então é você que fala. É eu que grito em casa, pra diminuir o gasto. E agora, sabendo que vai ficar mais caro? Falei eu até hoje, minha mãe. Tá não. Tá difícil? Tá puxado. Muito. Pra tentar aliviar, algumas pequenas atitudes diárias podem ajudar no final do mês. Uma delas é ficar de olho no carregador do seu celular. Não deixe o carregador na tomada se não estiver utilizando. E nem mesmo se o seu smartphone já estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, ele consome energia elétrica. E mais uma, nunca deixe os aparelhos ligados na tomada no modo stand-by. O famoso modo de espera, que permite ligar o equipamento diretamente. Não há nenhuma necessidade de continuar consumindo energia se você não está utilizando o aparelho. E essa nem custa nada. O aproveitamento total da luz natural. Além de ser confortável para os olhos, a luz do dia ajuda a reduzir o desperdício de energia elétrica na sua casa. Por meio de nota, a distribuidora de energia elétrica informou que a Electro responde por somente 2,9% do total da variação média. E que são os efeitos da escassez hídrica e da inflação as responsáveis pelo impacto no reajuste. E aí O que é isso?